Olá a todos, um pouco mais de galego. Pois bom, agora vou falar um pouco mais de galego. Estive de vacações em Portugal e no sul de Espanha, em Tarifa. Enquanto estive em Tarifa, aprovechei o tempo para estudar um pouco também. Não muito, mas um pouco. E então, o que fiz? Pois bom, utilizei o meu poderno para apontar palavras e expressões de romano. Um idioma que quero estudar, agora quero estudar mais esse idioma. Aprovechei também, aprovechei também para aprender um pouco mais o alfabeto, ou mais bem, mais bem para começar a estudar o alfabeto árabe. Um pouco apenas, um pouco apenas. Também, também estudei um pouco o alfabeto grego. Quero começar a estudar grego, também, pero ainda não sei quando. Depois, em Portugal, houve duas ocasiões nas que pude praticar o sueco. Uma delas com uns pocês que viveu na Noruega durante 17 anos, e a outra vez com uns dinamarqueses, uns daneses, que estavam ali, creio que terás-me estudando. E foi bom, porque tive a oportunidade de poder falar um pouco do sueco. E aprovechei também, também, não sei porquê, hoje, hoje, é a ressaca das vacações. É a ressaca das vacações, e então, ainda estou reembeçando outra vez a voltar ao ataque. Bom, de todas formas, não esteve mal, não esteve mal estar ali, ali, em Portugal, e no sul de Espanha. Tentei fazer um vídeo em galego, pero o cão do meu sogro estava ladrando, o ovo, 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 o cabrando o cão, estava ladrando. E então, decidi voltar a fazer o vídeo. E bom, agora, esta semana, será para voltar ao trabalho. Adessoalhar-me muitíssimo a bordo do que poda. Pero, esta semana será um pouco mais lenta, e menos aprovechosa, porque ainda estou voltando ao trabalho. Pero, a próxima semana, suponho eu que já estarei de volta com todos os meus estudos, todo o meu trabalho, e também, 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 também a fazer vídeos, também a fazer vídeos. É que, agora, estou estudando também o catalano, e então, sei-me muito também, também, em vez de também. São muitas línguas, e, às vezes, as pessoas ficam um pouco confundidas com as coisas. Bom, como está o meu galego? Pois, pois, vocês me digam, eu creio que está um pouco melhor, tendo em conta que há bom tempo que não estudo galego. Não estudo galego, há desde, há muito, muito tempo que não estudo galego. Então, é normal que ainda, ainda continua sendo castrapo, por suposto, desde logo que sim, ainda continua sendo castrapo. Pero, creio que, pode fazer-me entender com as pessoas em galego, e pode entender também, também, também o galego. E, então, isso, isso já, já não está tão mal, tão mal. Então, é verdade que, ainda, necessito de aprender muitas palavras, muitos galeguismos, muitas expressões, muitas palavras, necessito melhorar o meu vocabulário, necessito praticar também, e necessito falar melhor. Agora, essas são coisas que vão vir com o tempo, suponho eu, que sim. E, então, por isso estou aqui, falando um pouco mais de galego, porque é a única forma que tenho agora de praticar algo de galego, é esta, falando um pouco com a câmera. Pois, aqui, não conheço galego, creio que há, uma vez, quando comecei a estudar um galego, encontrei um galego na rua, e, mas nunca mais o vi, e, então, não tenho a possibilidade de praticar um galego muitas vezes. Por todas as formas, todas as formas, sempre que podo, pego na câmera e falo um vídeo, de onde podo praticar um pouco mais, e ver como está o meu desempenho na língua galega. Eu creio que não está mal, pero não está bem, e, então, o que tenho que fazer é, é muito simples, é continuar a estudar mais, e a praticar, nem que seja apenas com a câmera, pero praticar um pouco, para poder melhorar o meu nível de galego. Pois bem, e por agora é todo, até loguinho.